olha que show essa aranha essa aqui talvez é uma das mais confundidas com a armadeira e ela tá com a sua bolsinha a sua boteca de filhote de ovos olha que interessante muito linda muito bacana como que elas ficam presas ali no seu abdômen muito chique né ela é aranha lobo dá pra ver por essa setinha aqui no abdômen mas nem sempre a seta vai ajudar a identificar completamente tem uma série de outros requisitos